Boa tarde, pessoal. Iniciando a coletiva de apresentação dos dois reforços do Sérgio Esportivo Alagoano, do zagueiro Rafael Foch e o atacante Tiago Teles, sejam muito bem-vindos e seja uma trajetória de muitas alegrias para nosso torcinho. Quero passar a palavra para o Alcine Clemeneses, nosso executivo de futebol. Fique à vontade, senhor. Boa tarde a todos. Queria desejar boas-vindas aqui ao Fochel e ao Iago também. Cumprimentar os nossos diretores, também presente, nosso superintendente. Agradecer também a presença de todos vocês aqui também, repórteres e também o nosso torcedor. E com muita alegria a gente poder receber os dois atletas que já trabalharam, por exemplo, o Fochel já trabalhou agora no Santo André com o nosso treinador Vinícius, também participando dessa indicação. E o Iago também, que é um atleta que a gente já vinha conversando antes do término do Campeonato Paulista. Um atacante e um defensor. Dois atletas com bastante experiência já também dentro do futebol, vencedores. O Foster um pouquinho mais experiente, né, Foster? Já de Campeonatos Brasileiros, Série A. E são dois atletas que vêm para nos ajudar, para fortalecer o nosso grupo e busca aí dos objetivos dentro da temporada. Iniciando as perguntas aqui dos colegas, Tainan Amelo, do Esporte News Mundo, mandou, Forcha, boa tarde, seja bem-vindo ao CSA. A experiência na maioria das divisões de futebol brasileiro. Gostaria de saber as suas expectativas e quanto a influência de trabalhar novamente com o Vinícius ajudou na sua vida. Primeiro, as expectativas foram as melhores possíveis, né. A gente chegou a pouco tempo na cidade, já conhecemos alguns atletas, então já acabamos nos entrosando ali. E hoje, com a reapresentação do grupo que viajou, né. A gente fica muito feliz com o convite, principalmente por ter trabalhado com o professor Vinícius. Então, foi um motivo especial para a gente ter escolhido aqui. Sem falar da história do clube, né. Um clube que hoje passa por esse momento aí de ter um rebaixamento para a Série C. Mas que a gente não pode esquecer que tem muita história. É um clube que já fez, já teve grandes conquistas. Então, eu estou muito feliz aqui de estar vestindo essas cores, essa camisa. E tenho certeza que eu vou dar o meu melhor aqui para resgatar aquela garra, resgatar a questão de vitórias, conquistas e colocar o CSA no lugar que não deveria ter saído. O Tainan também pergunta para o Iago. Iago, fora necessariamente que você não seja um centro-avante, mas tenha a possibilidade de jogar pelas pontas. Gostaria que você falasse sobre o seu estilo de jogo. O que é expectativa de jogar com camisa do CSA? Boa tarde. As expectativas, como o Fosso falou, são as melhores. A gente chega num clube gigante. Então, as expectativas sempre são as melhores. Não sou centro-avante de origem, jogo pelas miradas. Mas também faço papel, faço o Fosso 9 ali, faço o Fosso 9 também. Então, minhas características são essas. Para cima, organização, meus possíveis. O Guilherme Magalhães, da Gazeta Web, pergunta para o Iago. Iago, bem-vindo. Você é tão jovem e rodou por equipes importantes do Brasil. Eu queria te perguntar se houve propostas de outros clubes e o que te fez optar pelo CSA. Sim, teve propostas de outras equipes, de até divisão acima, mas pela história do clube, pelo projeto que o clube me mostrou, me representou, fez eu querer vir para cá, fez eu querer essa oportunidade. E falando com o Vinícius, o Vinícius me falou que o projeto é muito bom e minha família é a Lagoana, minha família então, a primeira opção foi essa da equipe. O Guilherme Magalhães já me pergunta para o Forster. Forster, bem-vindo. O CSA deve ficar um tempo sem jogos até o início da Série C. O que mais pode ser aproveitado desse tempo na sua visão? Boa tarde. Questão de entrosamento, né? Acho que quanto mais rápido a nossa equipe se entrosar com o pessoal que está chegando, com o pessoal que vai ficar, a gente tem tudo para fazer uma grande Série C, né? A Mel Pires, da Rádio Sintonia Esportiva, pergunta, Forster, no seu último clube, a minutagem como titular não foi tão expressiva. Qual a sua expectativa sobre essa questão agora no CSA? Ela perguntou sobre a sua minutagem no seu último clube, que não foi tão expressiva, e pergunta a expectativa agora no CSA. Olha, sobre a minutagem, a gente tem que entender que às vezes são opções, né? No Campeonato Paulista é um campeonato rápido, foram 12 jogos, então, daqui a pouco, como eu falei, o que vai fazer a gente ter sucesso na Série C é o entrosamento. E foi isso que aconteceu no Santo André. É um período curto para se entrosar. Ali teve uma certa preferência pelos jogadores que já estavam treinando há mais tempo que eu. teve êxito, né? Se teve êxito, conseguiu bons resultados, permaneceu na Série A, então, acredito que foi mais a questão de escolha, não foi por treinamentos nem nada. Foi a questão de entrosamento ali que pesou no momento, e que a gente está ciente que a qualquer momento eu posso fazer meus treinamentos bem, eu posso ter chance de estar entre os 11 e poder mostrar meu futebol, e aí sim, ter mais minutagens. Amel, fecho aqui com uma pergunta para o Iago. Iago, muitos dizem que o Campeonato Paulista é o mais disputado do país. O que você pode agregar ao CSA com a experiência que carregou ao longo da sua carreira? Sim, o Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, né? Então, muitos falam, na verdade, que é um dos mais disputados estaduais. O que eu posso agregar é aquela velocidade que o Paulista tem, que o Campeonato Paulista tem a velocidade, é troca de passe rápida, é movimentação, então, eu vou agregar isso daí. Passar a pergunta agora para os colegas da imprensa, começando com o Arnaldo Ribeira, do Timarço da Gazeta, setorista do CSA. É, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Os integrantes da área do futebol, da área de gestão do clube, e saudar vocês dois, né? Desejar boa sorte. E eu vou começar com você, Iago, sobre... Em primeiro lugar, sobre essa sua relação de família. Conta essa história, como é que é? Eu vejo que você nasceu em Barueri, mas você tem uma relação de família com Alagoas. Como é que é essa história, por favor? Sim, meu... Em primeiro lugar, boa tarde, né? Obrigado pela sorte. Minha família toda é Alagoana, né? Minha família, meus pais, meus avós, minha família e minha mãe. Então, eu tenho um sangue alagoano também aqui, então, é muito feliz estar nessa cidade, esse lugar é maravilhoso. E a outra pergunta, né? Essa era a pergunta mais curiosa, mas do lado do futebol, né? Você e o Foch fazem parte agora do grupo que está chegando, é como se fosse a nata, né? É o que pode resolver o CSA, a Série C do Campeonato Brasileiro, para voltar à Série B. Como é que é essa responsabilidade, sabendo que vocês estão chegando, com esse objetivo, com esse propósito, salvador do clube, hein? Sim, a responsabilidade é grande, mas todos os jogadores ali são importantes. Então, somos nós que vamos chegar, vamos treinar, vamos fazer, como ele falou, vamos se entrosar, para todos ajudar, não só eu, não só ele, que está chegando, mas todo mundo se entrosar legal para fazer uma bela Série C e subir o CSA. Boa tarde a todos que estão aí na mesa, né? Ricardo, do Amaral, TV Gazeta, sejam bem-vindos também. Um detalhe que o CSA tem passado nesse momento, que chama muita atenção, é com relação à quantidade de lesões. E aí a minha pergunta para vocês é justamente como é que vocês chegam fisicamente? Vocês estavam jogando, participaram dos campeonatos, como vocês falaram, mas como é que vocês estão nesse momento? Professor, dá para contar já com vocês pelas próximas semanas aí, para os outros que tem pela frente? Boa tarde. Então, o nosso último jogo, acredito que o do Iago também, tenha sido no último final de semana, e antes disso a gente vinha de treinamentos, de jogos, de acompanhamento médico, tudo, então acredito que em relação a isso é mais a questão de opção. A gente não pode ultrapassar etapas, então a gente precisa ter o acompanhamento também do departamento médico aqui, da parte de fisiologia, para que a gente não vire um desses atletas que estão hoje no DM, que infelizmente estão no DM, né? A gente sabe que com um grupo assim, estão crescendo agora, por conta da competição nacional, mas a gente precisa de todos os hábitos, para que o treinador escolha a melhor opção, que o CSA vai entrar no campo na primeira partida, e na sequência do campeonato. Então, não passa só pela gente, a vontade de querer representar as coisas do CSA, é muito grande, mas a gente não pode pular etapas, a gente precisa de orientações, para não acontecer o que aconteceu com os atletas que já estão. No seu caso, Fosso, você veio por indicação do técnico, tem uma boa relação de amizade com o Vinícius, é um processo de agenda também, do CIC, do Cleio, para o futebol alano, como é que foi a sua vinda para cá, e aceitar esse desafio? Olha, eu fiquei muito feliz, é um maior clube de Alagoas, é um maior clube de Alagoas, cara, eu fiquei muito feliz com o convite, com o projeto, cheguei aqui, me surpreendi muito positivamente, é uma estrutura que confesso que poucos clubes têm, inclusive clubes que estão em divisões maiores que nós. então, eu fiquei muito feliz, estou muito motivado, espero corresponder isso em campo, espero poder, dentro de todo um processo, fazer o melhor para o CSA retornar ao lugar que não deveria sair, e dentro disso, poder mostrar o meu melhor desempenho, poder ajudar o clube, sendo dentro e fora de campo. Alagoas, antes de chegar no CSA, você já teve uma passagem para o futebol nordestino, pelo Botafogo da Paraíba, e que você falasse, se muda muito, região por região, você estava no Campeonato Paulista, e agora, retornando para o futebol nordestino, isso também muda muito, principalmente, levando em consideração, quem não deu o melhorado da Série C, e muitas equipes que também são nordestinos. eu passei na Paraíba assim, foi uma passagem muito rápida, só o final da Série C ali no ano passado, ganhei apenas três jogos para me enganar o marco, mas não muda muita coisa não, foi o que eu falei, o meu prato paulista é muito, como ele falou, rápido, tiro curto, mas é muito pegado, é um prato muito forte, então, acho que aqui também não muda muita coisa, no Orestino também tem esses, de marcação, de correr, então, não muda muita coisa não. Oi, eu não posso confirmar o tempo de inscrição da Copa Lagoas, mas eu sei que a Copa do Nordeste só termina em março, tem aí em março, dia 20, tem a, se fosse um pouco mais longe também da Copa do Nordeste, seria em agosto, que o CCA não vai, porque já está fora, mas tem a Copa do Brasil, mas não sei se é a Copa Lagoas, porque a Copa Lagoas, é uma competição que o CCA utiliza, deve justamente para projetar novos atletas, mas que vale, é uma briga também, é uma seletiva um pouco mais à frente, para uma Copa no Brasil, então, o CCA, como foi eliminado no Alagoas, ele não tem assegurado a Copa do Brasil em 2024, isso quer dizer que, não sei se legalmente, mas vocês estariam dispostos a entrar nessa competição também, como integrantes, para reforçar mais esse grupo, para uma conquista de uma competição tão importante? Ah, com certeza, a gente está disposto a tudo, a partir do momento que a gente chega no clube, a gente está disposto a fazer tudo pelo clube, então, se for pra jogar, vamos jogar sim, não tem nenhum problema, e vamos gostar, vai passar a Copa do Brasil. Foster, eu lembro que no jogo do Clássico, há pouco tempo, acho que pouco mais de uma semana, o técnico, o Luiz Jânio, falou sobre ter jogadores experientes no elenco, um dos exemplos, foi quando ele falou, em relação ao lateral, Everton Silva, aquele jogo improvisado, naquele jogo, principalmente por causa dos desfalques, contando com essa sua experiência, como é que você acha que pode agregar a isso, principalmente para o seu jogador, ele está trazendo, deve ser um cara que ele se sente seguro, como é que você enxerga isso também, para essa Série C? Olha, eu vejo assim, eu tenho na minha cabeça, tudo, até tenho tatuado aqui, tudo passa, momentos bons e momentos ruins, então, eu acredito que mais esse equilíbrio, buscar o equilíbrio de, no momento que a gente estiver bem, jogando bem, desempenhando bom futebol, a gente não se iludir com aquilo, porque isso pode passar, a gente não entrar com soberba contra os adversários, e também quando as coisas não estiveram funcionando, a gente não pode se afundar e achar que a gente é o pior time da competição, a gente tem que ter sempre a cabeça no lugar, ter esse equilíbrio, procurar fazer o simples no momento que está difícil, e aí tentar arriscar alguma coisa a mais no momento que está bom, quando a fase está boa, a gente diz, no futebol, então, é uma competição que a gente precisa de equilíbrio, ter sempre uma regularidade, para que a gente, quando estiver em cima, não ser pego de surpresa por adversários, eu acho que é isso que eu posso agregar ao grupo, e sem falar dos jovens que daqui a pouco estão subindo, eu gosto de trocar uma ideia, nem sempre, a gente sabe, futebol, são 11 que jogam, e alguns ficam no banco, então, procurar motivar essas pessoas, porque, daqui a pouco vai precisar, como é o caso que está acontecendo, muitas lesões, a gente precisa de todo o grupo, e puxar aqueles que acham que estão fora, que estão um pouco largados, puxar eles, motivar eles no dia a dia, para que, quando o professor precisar, eles estejam aptos a jogar, e, consequentemente, jogando bem, aí a decisão do treinador, colocar os entre os 11 ou não. O Fausto, eu gostaria que você fizesse um relato, qual foi o teu momento melhor no futebol, por tantas equipes de expressão, você já jogou no futebol brasileiro, qual foi o seu auge no futebol, e que eu gostaria que você falasse também, como é que chega, às vezes você contratar um grupo, já se imagina que chegou para ser titular, mas tem uma briga boa pela frente, principalmente o setor defensivo, o CSR, tem aí Douglas, Paulo César, Xandão, e vários outros jogadores, que fazem parte do grupo, vocês dois sabem muito bem disso, como é que é esse momento também para você, e me falasse um pouco dessa sua trajetória. Primeiro, vai ser uma disputa muito sadia entre nós, são grandes defensores de muita qualidade, com histórias no futebol, então, quem o professor optar, eu tenho certeza que vai ser o melhor naquele momento, para o CSA, vai corresponder melhor dentro de campo. Sobre as minhas fases, eu tive várias, fases boas, fases ruins, fases que eu já pensei em parar de jogar futebol, e é como eu acabei de falar, eu acho que a gente nunca pode se achar que está no topo, e também a gente não pode achar que está no fundo do poço, sempre é procurar o equilíbrio. Então, já teve momentos que eu estava sem ir para jogo, lá no campeonato da Liga Europa, pelo Dudu Gortz da Bulgária, mas também já teve jogos que eu fiz gols importantes, que classificou o nosso time para a próxima fase da Liga Europa. Então, procurei esse equilíbrio sempre, vivi bons momentos em bons clubes, Botafogo, Goiás, até mesmo lá fora, mas também tive momentos não tão bons e nem por isso eu vislumbrei alguma coisa ou também me afundei no poço. Iago, eu vi aqui que você é do ano 2000, então, pelo mês de aniversário, você ainda vai fazer 23 anos, é um dos mais novos desse Liga. Queria que você me falasse como é que foi o teu início no futebol. O início foi pelo Red Bull Braggantino mesmo, ou antes? Você já tinha passado por outros clubes? Conta um pouquinho para que a gente possa entender o torcedor também. Comecei no Aldax, lá em São Paulo, time da minha cidade mesmo, e eu fui, depois da Copa São Paulo, até joguinho profissional no Aldax mesmo, mas depois já foi vendido por Red Bull Braggantino, e as coisas funcionam lá mesmo. Copa São Paulo, até a vitrine para você? Exatamente, Copa São Paulo foi a vitrine para mim, para mim se destacar e começar o caminho com o caminho do futebol. Desejar boa sorte para vocês, está, cuidado com o caminho do futebol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.